Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cauí Leonard é uma das piores estrelas que a NBA já viu, critica comentarista, de um per-Brasil polêmico Stepen Asmit da ESPN criticou Cauí Leonard, a quem chamou de uma das piores estrelas que a NBA já viu. As declarações do comentarista foram feitas durante o programa First Tack desta sexta-feira. Smith apresentou a disponibilidade de Cauí para os duelos restantes da série contra Poenic e Suns em questão no terceiro confronto entre as equipes, ocorrido nesta quinta-feira, o jogador não entrou em campo poucas horas antes do jogo, o ponta estava suspenso devido a uma lesão no joelho. Não é um jogador confiável. Os clippers são muito fortes com ele em campo, pois seu talento é inegável. No entanto, não há como dizer quando Leonard estará, ou não disponível para um jogo importante. Jogo já viu, claro que não estou falando sobre suas habilidades. Se você está falando de uma superestrela, em quem não se pode confiar, quero que alguém me aponte para alguém mais escandaloso do que ele, Smith se enfureceu. Eu não gostaria dele no meu time. Honestamente, prefiro ter Kiri Irving, porque sei que ele estará pronto para jogar os playoffs. Quanto a Cauí, não sei quando diabos ele estará disponível. Acredite ou não, Kiri é mais confiável que Cauí, concluiu o comentarista. Leonard foi o artilheiro dos clippers. Nos dois primeiros jogos da série contra os Suns, ele somou 38 e 31 pontos, respectivamente. Cauí Leonard é o rei de Los Angeles, diz Charles Barclay para o quarto jogo, que acontece neste sábado, Cauí está em dúvida por enquanto. Cauí Leonard, considerado uma das principais estrelas da NBA, vem falhando com os clippers, desde que assinou com a equipe durante a entre-safra de 2019. Assim, o extremo disputou apenas 161 dos 308 jogos possíveis. Isso significa que ele atuou em 52% dos jogos do time. Na temporada 2021-22, nem entrou em campo devido a uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho direito, mas o cenário melhora um pouco nos playoffs. Afinal, Cauí já disputou 26 partidas de Na temporada 2021-23, o cenário de Los Angeles e o cenário de Los Angeles e o cenário de Los Angeles